E aí, tudo certo? Então é, o fim de semana foi meio puxado Vocês estão estranhando aí que eu não tô no estúdio Tô aqui em casa, no meu escritório, aqui de boa Então, como eu falei pra vocês O fim de semana foi sim, meio puxado Ainda tô um pouco cansado Mas eu não fui pra balada Nem nada disso aí que vocês estão pensando não O negócio aqui, sabe como é que é Nesse trabalho no meu preço, trabalho na televisão É um negócio muito complicado, exige muito Da minha pessoa, então tive que ficar Em casa, o fim de semana inteiro, maratonando A nova temporada de Sense8 Eu sei, sacrifício, né? Ok, beleza, beleza, não foi Tão sacrifício assim, eu não vou dramatizar O negócio, mas a questão É que eu não tive tempo de ir pro estúdio Porque eu tava assistindo toda essa temporada De Sense8, e aí Vem a pergunta, como assim Eu sou homem e assisto Sense8 Ei, Rafael, e por que Que tá falando assim? Bom, que é verdade Tem que admitir que tem muita gente Por aí falando besteira Falando coisa que não devia Sobre Sense8 Que não é série de óculos, não sei o que, gente Seguinte, isso não tem nada a ver Antes de falar dessa série Eu acho essencial a galera Deixar o preconceito de lado Sim, Sense8 Desde a primeira temporada Explora muito questões como opção sexual Ou mesmo transfobia Além de diversos tipos de preconceito Devidos pelos personagens principais Ou por quem está ao redor deles Mas isso é um defeito? É claro que não Isso ajuda a representar um monte de gente Que quer se ver representado em uma série Além de colocar um assunto meio tabu em evidência O que não pode É a gente achar que Sense8 é uma série pior Que outras séries por causa disso Para quem não conhece Sense8 Eu vou fazer um resumo bem, bem básico A série acompanha a jornada de um grupo de oito pessoas Meio lógico pelo título Que são seres diferenciados Como se eles tivessem superpoderes, se liga? Só que esse poder é o de sentir a mesma coisa Que o outro está sentindo Tipo, se um deles está em perigo Todo mundo sabe Entendem o que está havendo E até se ajudam Emprestando habilidades Conversando com o outro E coisa do tipo É como se eles fossem uma só pessoa Mas com oito corpos espalhados pelo mundo A primeira temporada é bem isso Apresentando os personagens Explicando como é que tudo funciona Fazendo com que os personagens e a gente Entendam tudo isso E é aí que mora o segredo da segunda temporada Que agora que tudo isso já foi mostrado Ela começa de uma maneira completamente diferente Falando sobre dinâmica dos personagens Sim, porque agora eles já se entenderam Já estão juntos E também já sabem Que precisam estar unidos Para enfrentar o que está por vir Essa dinâmica não só deixa tudo muito mais legal Como também ajuda a trabalhar melhor os oito personagens Porque assim Eles agora interagem entre si o tempo inteiro Se ajudam até quando um precisa falar algo importante Sempre tem alguém do lado para dar aquela força O que estreita muitos laços entre eles Lembrando que são todos tão diferentes Que você não imagina como aquilo poderia dar certo Principalmente no início São cores, etnia, religiões, estilo de vida Formas de pensar Tudo bem específico de cada um Mas assim Você compra fácil A ideia de família que eles acabam formando Rapaz, e a edição, hein? Bom, pra quem não sabe Toda vez que alguém grava um vídeo Ou um vlog ou alguma coisa Você tem que passar pra um editor Aqui no Uplay não é diferente E na segunda temporada de Sense8 Os editores da série levaram isso pra outro nível Imagina Você gravar a mesma cena em lugares diferentes Juntar em uma só Fazendo com que ela faça sentido E ainda fazer o público entender Que ela tá acontecendo em tal lugar Mas que em outro local do mundo Outra pessoa tá vendo e sentindo tudo Por isso é preciso mostrar a cena de outra forma Caramba Até explicar é difícil Imagina editar Mérito também pras irmãs Wachowski Que coordenam tudo isso Passou o carro do Batman aqui fora Essa série tem a mão das irmãs Wachowski Que antes eram irmãs dos dois diretores de Matrix E esse pode muito bem ser O trabalho da vida dela Tudo bem que é difícil saber O que é melhor dessas duas Ah, importante dizer que nessa segunda temporada Fica bem mais exposta Outra marca das Wachowski A aventura Pode ver O que elas fazem tem uma criação de história Um universo e mitologia muito forte Assim como o antagonista da vez Pega aí Matrix Vê de vingança O destino de Júpiter Todas têm um vilão como algo importante Principalmente pra puxar pras cenas de luta e perseguição Na verdade, parece que vencer o vilão Agora já apresentado É mesmo o foco O que deixou tudo mais agoniante Pela dificuldade E eletrizante Pela ação constante Dos oito Os que mais representam Essa ação contínua São o Bad Boy Wolfgang O ator Max Rimmel E a Sun Que quando aparece É sempre pra quebrar tudo Interpretada pela Beiduna Uma das coisas que me preocupavam bastante Sobre essa segunda temporada Dessa série É que as coisas ficassem muito artísticas Contemplativas demais Já que antes Dessa segunda temporada estrear A gente teve anos especiais Especial de Natal Um negócio mais voltado pra música Sem muito diálogo E isso me deixou Um pouquinho encucado Não que isso seja ruim, né? Mas não era exatamente O que eu esperava Depois que a primeira temporada acabou Só que agora que a segunda Finalmente estreou Eu tô achando Que eu ganhei Mais do que eu esperava O preconceito ainda é um tema Bastante forte Nessa segunda temporada Mas está longe De ser o mote central dela O interessante É que vemos Ele sendo tratado De várias formas Não só do branco com o negro Mas também do negro com o branco Orientais A comunidade LGBT O papel da mulher Em diferentes culturas Tudo isso é inserido No roteiro De forma até mais natural Do que da primeira temporada Esse ponto É muito bem retratado Dessa vez Principalmente através Do papel do Caffeus Levido agora Pelo ator Toby on Womare Já que a Mil Amin Saiu da série Por desentendimentos Com a direção E do Lito Nosso querido Miguel Ângel Silvestre Que gosta muito do Brasil E esteve na CCXP Recife Recentemente E essa foi outra coisa Que eu achei muito massa Que cada personagem Tem lá O seu papel específico Nessa jornada De derrotar Essa organização do mal Que quer raptar Pessoas especiais Como eles A nome A atriz Jamie Clayton Funciona como a detetive Do grupo Ela sempre Acaba ajudando os outros De alguma forma Até porque ela montou Um verdadeiro arsenal Hacker pra isso Já o protagonista O Will Vivido pelo Brian J. Smith É aquele líder focado Que todos admiram E que quer mesmo Por um fim Tudo pra salvar O seu grupo Quem eu achei bem descolado Apesar de importante Pra história Foi a Riley Porque na primeira temporada Eu gosto muito dela A própria Kala A atriz Tina Desai Tem um papel mais legal Ficando ali Meio como a médica Do grupo e tal Mas enfim galera Sensei te voltou Com tudo Me impressionou Muito positivamente Eu queria muito Que as séries da Mapa No Netflix Tivessem esse mesmo cuidado Principalmente esse mesmo Orçamento Já pensou como seria Muito mais legal? Eu ainda não te convenci A começar a ver? Tá bom Então se liguem É um spoiler leve Que não faz parte da história Sabe essa música? É essa mesmo What's Up Do For Non Blondes Que marcou tanto A primeira temporada Que todo mundo Queria cantar nos karaokês Depois disso Então Ela volta na segunda Então Sobe o som Vocês viram? Eu disse que eu pensava Falar pra vocês Sobre Sensei Que essa série Tá muito legal Que me fez perder o som Nesse final de semana Mas não é só sobre isso Que eu vou falar No programa de hoje não No próximo bloco Eu vou falar sobre As próximas séries da Marvel Na TV É na TV Então ó Não sai daí não Ah já voltou? Pô muito desculpa galera Foi mal por isso Bem vindos de volta Ao meu play Continuando com o programa de hoje E agora a gente vai falar Sobre séries da Marvel E a gente vai começar por eles Que já eram nossos brothers separados E agora que eles vão se juntar então Demolidor Jessica Jones Luke Cage E Pulo de Ferro Os defensores finalmente vão se unir Na próxima série E vocês viram o trailer Minha gente Nossa senhora Mesmo quem não gostou Do Punho de Ferro Poderia se empolgar Facinho com esse encontro Já que começamos o bloco Falando de música Come As You Are Do Nirvana Continua presente Assim como no teaser Mas de maneira ainda mais forte Porque dá todo o clima Pro trailer Dos momentos mais brandos Aos de ação Olha se eu disser pra vocês Que eu estou plenamente satisfeito Com a série da Marvel Netflix Eu vou estar mentindo Principalmente depois de Pulo de Ferro Que Vano combinar Tá muito longe De ser unanimidade Entre os fãs da editora E eu acho Que o que eles precisavam fazer Mesmo É deixar de ser tão pé no chão E abraçar mesmo Com força Desse lado mais super heróico Dos personagens Eu até entendo Que eles não possam usar Tantos efeitos especiais Por causa do orçamento Porque eles são heróis mais urbanos Mas caramba gente Desde a primeira temporada Do Demolidor Que eles falam Sobre o incidente Sobre a batalha em Nova York Fala de Todd De Hulk De Homem de Ferro Pra que ficar tão pé no chão No universo Onde todos os personagens Já viram tudo isso acontecer Mas enfim Eu estou dizendo isso Porque no próprio trailer A gente não vê sequer O Demolidor lutando de uniforme E tipo Caramba Ele já tem uniforme Por que diabos Querem colocar todo mundo Lutando de terno nesse negócio Mas beleza Vamos pro início De cara Eu fiquei todo empolgado Com essa prévia Logo no comecinho Quando mostra a detetive Misty Knight De Luke Cage Prendendo a Jessica Jones Quando Matt Murdock O Demolidor Entra de supetão Dizendo isso Daí nós vemos ainda Um embate entre Luke Cage E o Punho de Ferro O que é tradição né Super herói se encontrou Pela primeira vez Tem que se bater mesmo É a lei A cena do soco de ti No Luke Foi totalmente referência A própria cena do cara Que arrebenta a mão Tentando socar ele Na série dele Dá pra ver Que os acontecimentos Da série vão mesmo Aproximar esses dois Que nos quadrinhos Não são brothers Tipo de viver junto Trabalhar junto E montar os famosos Heróis de aluguel Pois é O trailer tá bem legal Mas não tá perfeito Nada é perfeito Outra parte boa É que já vemos A Electra renascendo Através do poder Do tentáculo De uniforme e tudo Esse sim Digno das revistas Em quadrinhos Sigourney Weaver Também aparece Cheia da pose De sou poderosa E não é pra menos Ela é a vilã da série E é a Sigourney Weaver Mas como nada é perfeito Vamos ao que não foi legal Basicamente eles apresentam Os personagens e tal Mas eu particularmente Não notei nada Que pareça diferente Das outras séries Sabe? Pra mim Defensores tem que ser Tipo um Vingadores mesmo Mostrar todo mundo se unindo Pra enfrentar algo maior Do que eles mesmos Diferente Eu não senti isso Nessa prévia Mas pelo menos Tem a boa e velha luta No corredor Algo tão recorrente Nas séries da máfia No Netflix Que se tornou uma tradição E continuando a falar Das séries Marvel Que tão por vir Alguém aí Tá assistindo Agents of S.H.I.E.L.D.? A série Que melhorou muito Desde a primeira temporada Mas ainda Continua dividindo opiniões Está encerrando Sua quarta temporada Com a volta Do motoqueiro fantasma Que tanto rebuliço Causou Quando apareceu Pela primeira vez O legal É que mesmo Com as reclamações E as idas de vindas Da audiência S.H.I.E.L.D. Parece que já foi Renovada Para a quinta temporada O que eu acho bem lógico Sabe galera Porque tipo Foi na segunda temporada De Agents of S.H.I.E.L.D. Que a gente foi apresentado Pela primeira vez Aos Inumanos São humanos Que passaram por uma modificação Depois de terem respirado Um tipo de Névoa terrígena Aliás A gente já está Na quarta temporada Mas os Inumanos Continuam aparecendo Já que a Daisy Que é Tem que dizer A protagonista da série É um Inumano A diferença é que Nessa série Eles vão dar foco Para a família real Dos Inumanos É aqueles que moram Na lua Aqueles das HQs Da Marvel E apesar da gente Não ter tido nada No teaser trailer A gente teve Essa foto aí Muita gente está Reclamando Do cabelo da Medusa Que não está igual Mas gente Se vocês forem Pegar as fotos Que saíram dos bastidores Vocês vão ver Que o cabelo da Medusa Vai estar lá Só feito Com computação gráfica Porque a atriz Está careca Então o cabelo da Medusa Vai ser feito em CG Como deveria ser Porque afinal Uma peruca Não ia conseguir fazer Daquele movimento Todo que tem Nos quadrinhos Outra coisa Que também é garantida É que o dentinho Que é tipo Um cachorro gigante Que é tipo Um bichinho de estimação Da família real Dos Inumanos Também vai estar Na série Feita em CG Como tinha que ser Então acho que A gente pode esperar Coisas muito boas Dessa série Até porque parece Que vai ser um negócio Meio diferenciado Assim O primeiro episódio Vai ao ar Nos filmes americanos Em IMAX Então É Eu estou bem ansioso Aí para saber Como é que vai ser Outras duas séries Da Marvel Que estão confirmadas É Os Fugitivos Ou The Random Mas como é mais conhecido Pela galera Que lê quadrinhos E Manto e Adaga Que parece ser Bem diferente De tudo que a gente Já viu até agora Nas séries da Marvel Studios Então eu não sei Exatamente o que esperar De nenhuma das duas Mas eu acho Que vão ser séries Muito legais sim E por terem O nome Marvel Na frente Acho que a gente Já pode esperar Coisa boa Porque esse pessoal Não brinca em serviço Então é isso galera E o Play de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês Não tenham ficado chateados De não ter sido apresentado No estúdio de hoje E sim na minha casa Mas assim é a vida Assim é a vida Vão nas nossas redes sociais Curtam tudo o que a gente Tiver por lá Facebook, Twitter, Instagram Mas principalmente Não esqueçam de se inscrever No nosso canal do Youtube Vão lá Youtube.com.br Canal You Play Se inscrevam no canal E cliquem naquele sininho Lá do lado De se inscrever Para receberem Todas as nossas notificações Saberem de tudo Que sai lá no canal De primeira Mas Rafael Por que você está pedindo isso? Porque é importante A gente precisa do apoio De vocês Tanto na TV Quanto no Youtube Então passem lá Agora está tendo muito Conteúdo novo A gente começou a fazer live Então é isso aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho